Música Há um mês do final do projeto Verão Maior, representantes das 10 secretarias e empresas do Estado se reuniram em Matinhos para a divulgação do balanço parcial. E os números revelam que esta temporada está mais tranquila. Está dando certo porque está todo mundo integrado, está todo mundo unido, cada qual fazendo o seu melhor, atendendo exatamente qual é a nossa missão aqui. É o anseio da população, proporcionar à população um lazer com qualidade, com segurança, com os trabalhos que vocês estão vendo aí à disposição de todos, de modo que a missão ainda não acabou. Completamos um mês, eu já disse à minha equipe aqui que não devemos perder o foco, vamos manter compenetrado, unido, integrados, para que a gente possa terminar a operação deste ano, dia 1º de março, com muita tranquilidade e com a missão cumprida. O Verão Maior está presente em seis pontos fixos e dois itinerantes no litoral, além de um local no município de Porto Rico. Durante a temporada, o governo concentra nestas regiões atividades que beneficiam a população com serviços de saúde, saneamento, lazer e segurança. Desde o início do projeto, o número de homicídios caiu 33% em relação ao ano passado. Os roubos também tiveram uma redução de 43%. Nós aumentamos o número de barreiras, bloqueios policiais, visando justamente a apreensão de armas, armas de fogo e a apreensão de drogas e esse, está aí o resultado desse aumento significativo, são armas que estavam a serviço do crime e foram retiradas de circulação. Quando o policiamento é forte, o marginal não se expõe tanto, preparado dessa forma. E isso reflete, quando a gente vê o comandante, o coronel Nivaldo, apresentando dados de aumento de apreensão de armas, a gente vai fazer a nossa análise e ver uma diminuição nos crimes de roubo. Então é uma leitura dos dados que tem que ser feita, é uma constatação do bom trabalho policial no litoral. A rotina na faixa de areia tem sido de mar calmo. A quantidade de crianças perdidas e de afogamentos graves também diminuiu. A queda nas mortes por afogamento foi de 80%. Resultado da maior atenção dos banhistas e do trabalho intenso de orientação do salva-vidas. Esse trabalho não é somente do Corpo de Bombeiros, nós estamos entendendo que além das atividades do Corpo de Bombeiros, a própria população e principalmente a imprensa tem contribuído muito nesse trabalho preventivo, na medida que a imprensa tem orientado bastante a população. O projeto Verão Maior segue até o dia 1º de março. Música Música